E aí, queridos? Você que tá vendo isso aqui no vídeo do YouTube É o seguinte, eu tô ao vivo agora Twitch.tv barra Opatifo, o link tá aí no topo da descrição Vambora pra uma raquedinha no Rainbow Pronto, galera da live, eu precisava só fazer uma inter Entendeu? É importante pra galera saber Que estamos... Isso aqui, se tudo der certo Vai virar um vídeo rapidão, entendeu? Aí a gente já joga aqui, pega o The Two Other, vai A gente já pega esse vídeo aqui E solta ele no YouTube E aí eu já me engano Então eu tô sem vídeo pra hoje, eu tô sem vídeo pra amanhã Eu tô sem vídeo pra domingo, então a gente vai juntos aí Produzindo esse conteúdo sensacional Precisamos encontrar a bomba Tá certo, então vambora Tá, só que como é a primeira partida do dia, provavelmente vai dar merda, entendeu? Cara, o Luiz mandou uma sequência de emotes ali Que ele entendeu o que ele mandou, velho Beleza cachorro, beleza cruz A gente tinha que inventar um código nosso, né? Com os emotes Você não vai gravar o Battlefront antecipado, seu safado? Cara, então Não sei, acho que não Espera lançar Aí a gente produz o conteúdo full Nem sei como é que tá esse antecipado Mó preguiça, né mano? Não dá mó preguiça? Eu tenho mó preguiça Ué, peraí, eu buguei Ah, tá aqui, velho Nossa, moleque Eu tava boiando Tava pra sentar um trem, né? Ih, tô desconfortável Não pode, mano Começou a jogar Você tá sentado Não ficou legal, velho É porque tem alguma coisa errada Bom, não Agora deu certo Mais ou menos Malsped lá Ah, que ódio Por que meu malsped Eu não entendo, mano Meu malsped ele sai do lugar Essa porcaria, velho Que raiva, mano Vamos aí, vai, guys Sempre eu tá, porra Vambora Vambora Bora agora botar uma pressão Drone, isso mesmo Tem que jogar o drone Vamos lá Se eu pular aqui Eita, nós Ok Ahn Tem alguém cravado ali pra destruir o drone Tô dronando, meu parceiro Ah, tá dronando, parceiro Eu vou pelo... O cara ficou complicado Ó, o Benji Ei O Benji tá natal O Benji tá natal E descer, né? Que o Alce Tem um cara ali no... Na vitrine Caraca de demolição pronta Éбando Carregatóre Inimigo avistado Descero andar Nsinando E인데 Arritor Carregatóre Fudeu, mano, dá tempo não Vai, vai, vai Toro, mano, me dá cover 5 segundos O ventilador está ativo Proteja Resta um aliado Ai, tá muito miado, velho Puta, que vida, mano Caraca, meu time também não matou ninguém Puta, eu joguei certinho, mano Joguei certinho, moleque Ai, caraca Eu fiz tudo, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mano Tudo, tudo, tudo Ai, meu Deus, velho Puta, pior que bem a Valk estava miada Mano Eu fiz direitinho, velho Estrefei para o lado certo, vi o cara Saí por cima, surpreendi ele Deitei o maluco Era só a Valk, mano Detalhe, velho Com aquele cara ali Eu fiz, beleza Tá com 3 segundos Mas foram 4, é isso? Tá, aquele cara que pulou Subi Matei aquilo ali Matei aquilo ali Porra, foi 4 4, maluco Ah, vamos aí, mano Isso aí já pelo menos motivou Para a gente saber que o dia não vai ser dos piores Não é, mano Caraca, mano Deixe o cara fortificar ali Cara, eu acho que vou meter um Oh, meu Deus Quase matei A ela E aí, moleque Cira aí, galera 10 segundos É o que, querido? Será que é o Patife, velho? Só mais 5 segundos Fala aí, mano Sou eu SVA preparado Fala aí que não sabe se sou eu Que dó, mano Os caras lá já se mataram Estão emocionados já Então é o seguinte Vamos posicionar por aqui Dispositivo preparado Errado Revolta o carregadores Tô fixando ela Trampado, Capcom Trampado, Capcom Caralho Caralho, o re-reboi aí Deu show, hein, mano Testa um agente inimigo vivo GG Deu bom, deu bom Deu bom Ah, os caras emocionaram, velho Beleza O maluco mandou muito, velho O maluco é tão boi de caveira Eu não fiz nada nesse round Mas beleza E aí, Wender E aí, Junela Saudades, Pati Faculdade tá foda Mal tempo que eu não te acompanho Pô, Devine Tô ligado, moleque Faculdade é embaçado, mano Mas tem que estudar mesmo O bagulho é louco mesmo, tio Tem que ser correria Vou ficar milionário Pra não dar um zonete Ô, Esquilo Bolado Você não vai falar não, velho Eu tô falando, meu Você não tá me ouvindo, não? Alô? Passacal aí, Esquilo, velho Como assim, Passacal? Eu tava do outro lado do mapa Eu não vi nada Precisamos encontrar a bomba Tá louco, meu? Mano, o moleque realmente Não reconheceu eu, velho Caralho, tio Não tem pessoas que jogam Rainbow Six Com foda dessa voz, velho Alô, cês tão me ouvindo? Alô? Alô, alguém? Caralho, mano Será que o meu áudio tá bugado? Pra mim, tá parecendo que tá indo, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Drone reacepado Preparando, Drone Ah, mano O cara foi no pixel, velho Nossa, velho Que merda Se não era que ele destruiu meu drone Tivesse nada nos passinhos Puta, que raiva Alô, alô Olha o cara ali, meu Pô, não é possível, mano Deve estar bugado Linda bala Acho que tá bugado, mano Não pode ser, né, velho Pô, que frustrante, velho Ficar falando o meu moleque no meu vídeo Que raiva Tô jateado Bom, os caras tão contendo a rotação Puta, eu perdi Eu morri com a maleta ainda Ai, como eu me odeio, velho Puta, que vacila esse round Caralho Restam 15 segundos 10 segundos Restam 5 segundos O time, desculpa Foi minha culpa, irmão Deixei o defiso na escada O cara não me responde, velho Caralho Que galera Porra mancada E aí, abraceira Como é que você tá O parceiro Tô bem, mano Foi boa aula Conta aí Teve aula do que hoje Moleque O que a gente vai jogar De doczão Bugou esse mic na partida Só pode Pois é, né, mano Os caras te mutou Será que é isso? Talvez ele vai ter ouvido A voz do Skrill E falou Puta, muta esse moleque chato aí Alô É, tô, tô, tô Tô com o mic bugado Que triste, mano Proteja as bombas Ah, só eu pra transalto E pro bode Mas o que é a transalto, mano O bode é você Creio eu, né Arame farfado, ok Não, o que é a transalto Ô, louco, louco, louco Comunicado Os inimigos acharam uma bomba Repondo munição Restam 10 segundos Área da bomba comprometida Planejar de acordo 5 segundos Bomba localizada pelos Pra que da cara, galera Pra que da cara, galera Ô, boludo Me escuta, boludito Não me escutam, mano Que raiva Tudo pronto pra acabar com a energia deles Costas Só uma brincadeirinha Passa, ó, passa, 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 passa Passa, ó, passa, passa, passa Docky, volve assim Docky, volve assim Docky, volve assim Estão assim Da cima, galera Galera, galera Meu Deus Porra, boludo Fala com uma piroca na boca Não dá pra entender nada Como é o que é o que é o que é Cima Gla... Cima gla... Cima gla... Ah, mano O cara plantou E tava marcando Ah, que merda Me pega, não adianta dar cabo O microfone não tá funcionando Aliados neutralizados Puta, cheguei tarde, arranca Chegou não, mano Eu tô começando agora Ah, não acredito, velho Vamos nos concentrar E virar essa porra aqui Cacete, mano Caraca, velho Não era pra ser tão difícil, não Ai, ai Você pode estar com a Nath restrita Não tem mais Nath no Rainbow, mano Não entendi Eu não entendi mesmo Você não roda a Rainbow, mas você comprou todos os dias Boa, Bruno, cara É nóis Bru P. Cesar Não sei se é Bruno É Bru E no console, não rola? O seu drone achou uma bomba Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Ative como foi chupando Foi top, moleque Você tá maluco Faltam 10 segundos Faltam 5 segundos Deixa eu dar uma mexida no microfone aqui Deixa eu me posicionar melhor também Mano, esse meu ar-condicionado que queimou Nem contei pra vocês, né Puta, tô tristão, mano Pior que hoje tá com caixa Vai ser um dia quente Vai chover, ou seja O ar-condicionado vai ser sensacional Ah, onde eles estão? Ah, eles estão aqui embaixo Puta, esse lugar é horrível, velho Não, 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 não Me dá cobertura Me dá cobertura Descarrega Não, 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 não Não, 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 não É um merda, parada O desativador está ativo Proteja-no a todo custo Que timing merda Ai, que raiva, mano Puta Mano, o maluco era horrível, velho Ele demorou duas horas pra puxar a arma, mano Eu errei no timing, velho Deixa um doendo no desativador Não bota a cara, não bota a cara Só escuta, só escuta Tá batendo, tá batendo Tá batendo, tá batendo Naquela hora Mano, precisa ganhar esse round, velho Pegar ela e dar uma pressionada aqui Não tá rotacionado bastante Funciona, meus queridos Nossa, velho Que pressão esse round, meu Deus Mas deu bom, deu bom Importante é que deu bom Mano, o cara tá usando a mesma culpa que o Patife usou no último vídeo dele, velho Na live dele, quer dizer Caralho, moleque Porra, volta o cara tá de holográfica Mentira Ele tá de holográfica, velho Olha lá, olha ele dançando Porra, por que os caras não me escutam, velho Que agonia Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Porra, querido Vocês estão aí no jogo Só eu, esquema Mas você não me escuta Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Só mais 10 segundos Que agonia, velho É você, é você Só eu O moleque aconteceu pelo movimento da cabeça Caralho, mano Tinha que ficar uma porra aqui pra ninguém pular Garantir a escada aqui também Ô, meu Deus Então, por que você tá sem fone, Patife? Eu não sei, Super Esquilo Eu não sei Tudo pronto pra acabar com a energia deles Faz aí, mano Tudo pronto pra acabar com a energia deles Me dá cobertura Cara, que me levanta tão rápido, galera? Meu Deus Se continuar nessa rádio, eles detectarão Eles te avistaram Tem um cara natal aí Tem um cara natal Tem um cara natal Tem um cara natal acima 30, caramba no, tem glass, tem glass 10 segundos 10 segundos, um aliado restante 5 segundos restantes glass, cima, twitch e plantando resta um agente foi mal, Patife, eu senti sua pressão tentamos, guys Patife, continua com nós eu queria conseguir responder caraca, a mulher não deu tempo de puxar pistola mano